E olha, em Petrópolis foi encerrada ontem a campanha Agosto Verde Solidário. E para fechar com chave de ouro, a organização montou uma grande ação que reuniu serviços de saúde, artes e muita diversão. Vamos ver. A música deu o tom para o evento que reuniu Petropolitanos na Praça da Liberdade, no centro, em busca de uma vida mais saudável. Serviços para retirada de documentos de identidade, massagem, aferição de pressão, glicemia e opções de alimentos mais saudáveis foram oferecidos graças à união de empresários da cidade. Nós oferecemos os sucos, suco natural e todo tipo de produto sem glúteos, sem lactose, para mostrar também como é saudável esse produto e bem parecido com o tradicional hoje. A consciência de reciclar e cuidar do meio ambiente também estava presente. O pequeno Lourenço aprendeu com o pai a ter uma vida sustentável. É fundamental hoje em dia ter essa consciência da reciclagem e quanto mais cedo começar, melhor. O sol foi um brinde para o último domingo do Agosto Verde Solidário. Durante todo o mês de agosto foram cerca de 100 atividades. O objetivo também é unir a sociedade e nada melhor do que uma benção ecumênica para encerrar a campanha. Nós tivemos ao longo desses 30 dias mais em torno de 100 atividades, todas elas voltadas para a população em diferentes momentos, em diferentes estágios e diferentes públicos. Mas a gente conseguiu alcançar a população petropolitana como um todo. Aos 72 anos, seu Délio é um exemplo. A pressão e a glicemia estavam boas, um resultado de como ele cuida da saúde. Maior matrimônio. E o que o senhor faz normalmente para cuidar da saúde? Pilatos e caminhadas. A campanha foi organizada por uma cooperativa de planos de saúde e pode até se tornar uma tradição na cidade. O próprio poder municipal, através do prefeito Rubens Bontempo, da primeira-dama Luciane, eles têm a intenção de incorporação do mês agosto, não sei se vai ser agosto verde, mas um mês de solidariedade, um mês em que a gente vai promover a rede colaborativa, a gente vai promover a saúde global, social, espiritual e isso para a gente já é o maior legado. Muito válida, muito válida. O que deve acontecer em outros lugares, outras cidades. Muito importante, de grande valia. Muito bom, né? Ontem foi o último dia e mais uma vez aproveitar aqui o espaço para parabenizar os organizadores, idealizadores dessa campanha, quem dera que outras cidades também promovessem esse tipo de ação.